Sabe aquele moleque sonhador, que no passado muita gente criticou, do moleque desacreditor. Pois uma oportunidade ele encontrou, 18 anos tinha esse sonhador. De Pernambuco pra São Paulo, foi pra onde ele arrochou. A cada posto que parou, um amigo ele encontrou, um pouco do seu sonho, ele logo falou. Um chofé escutou, quando ele contou, foi meu esposo que me fez chegar aqui onde eu tô. O chofé se emocionou, encabulado, logo falou. Moleque sonhador, não liga pra quem te criticou, pois teu esposo, Deus olhou. E tenha muita fé, pois eu tô vendo que tua vocação é ser chofé.